Clima aqui de adoração, de louvor, vamos louvar mais uma canção. Tem nada melhor do que adorar o Senhor, né? Amém. Que tá em casa, então, e chegando agora, né? Recebendo esses louvores, sendo abençoado. Liga a TV aí e seja abençoado pelo Senhor. Com qual canção, Carmen? Rosana? Rosana. Vamos adorar e adorar o Senhor. Amo esse louvor. Esperarei, hein? Esperarei. Esperarei. Eu vejo o Rei da Glória Vindo com o Seu poder A terra vai estremecer Eu vejo a Sua graça Os pecados perdoa A terra vai, então, canta Osana, osana Osana nas alturas Osana, osana Rosana nas alturas Eu vejo um povo eleito Assumindo o Seu lugar Pra Sua fé Pra Sua fé Compartilhar Eu vejo um avivamento Quando o Teu povo orar E Te buscar E Te buscar Osana 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 Nas alturas Osana 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 Nas alturas Viva o meu coração Abre os meus olhos pra que eu possa ter O amor que tens por mim Te amo Quero ser igual a Ti Tudo o que sou é pra Teu louco Pois contigo eu vou viver Pra sempre O samba, o samba, o samba nas alturas O samba, o samba, o samba nas alturas O samba, o samba O samba, o samba, o samba